A Cintura da Moleca Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gluta, 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 quero ver você mexer Quero ver você gluta Gluta, 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 quero ver você mexer Oi, que prazer, meu nome! Prazer é nosso! Vamos sentar pra aqui! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Só dar licença um minutinho. Boa noite, meus povos! Boa noite! Boa noite, minhas povas! Boa noite! E as velhas gostosas! Boa noite! O que é que esse bicho? O que é que esse cabrito está fazendo que já está chorando? É! Eu estou muito triste! Mas você vive chorando, chorãozinho! Eu vou falar um negócio para o senhor. Não sou a ele que está triste, não. Estou vendo a tua cara também. Nem violão eu trouxe. Por quê? O que é que houve? Eu acho que o senhor está querendo prejudicar nós. Eu? O senhor não gosta mais da gente! Toda vez que a gente chega aqui, tem uma dupla. O senhor quer mandar a gente embora da praça e ficar botando qualquer um aí? Não, não é porque eu fico sentado. Os meus amigos passam pela praça e vêm me visitar, poxa! O aplauso foi para eles, não foi para você. Chitão! Já que é assim e ele está esnobando, conta para ele! Conta! Olha! Fala um negócio para o senhor! Fala! Negócio muito sério! Eu queria primeiro que o senhor trouxesse os anônimos para cá, que eu não sei quem é. Os anônimos? Por favor, os anônimos! Isso! Quer dizer o nominho de vocês, que vocês são todos conhecidos? Eu sei! Eu sei! O senhor não precisa querer me ensinar nome, não! Isso mesmo, Chitão! Primeira coisa que eu quero saber de você! Meus malucos! Eu quero saber o seguinte, se você raspa a cabeça ou o cabelo está caindo por livre espontânea vontade? Quer saber isso? O cabelo está caindo de livre espontânea pressão! Tá certo! Conta! Conta para ele quem chamou a gente! Conta! Primeiro não! Eu quero lhe apresentar! Aquele é rique! E aquele é o pobre! Não! Não! Não é rique pobre! É rico! É rico ou até pobre? Não! É Renner! Rique e... Quarta! Prestação! Rick e Renner! Rick e Renner! Rick e Renner! Rick e Renner! Chitão! Que é? Rick e Renner! Rick e Renner! É o que eu faço com o serrote! Rick e Renner! Rick e Renner! É! Vocês... Vocês também serram? Vocês serram? É! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você é um pirado! Obrigado! Você é um pirado! Obrigado, Chitão! Isso aqui sabe o que que é? É um pinico! Não levanta não que o que tem dentro não deve ser agradável! Eu sou! Cuidado! Chitão, em falar agradável posso te pedir uma coisa? Pode! Mas se não ficar bravo! Pode! Levanta mais braço não que tá feia a coisa! O negócio aqui tá bravo! Tá ruim! Pois é! Conta pra ele quem chamou a gente! Quem que chamou você? Quem chamou nós? Sabe quem chamou nós? Quem? A Globo! Viu? Viu? Viu o seu serrote? Viu? Viu o seu serrote? Viu o seu serrote? Render! Nós estávamos... Nós estávamos em casa, assim sem esperar a árvore importante e de repente toca o telefone! É o André! A Globo! O André! O André dizendo o seguinte... Ele me paga! É! Ele paga? Não paga direitinho! Olha! Aí de repente era a Globo! Chamando nós! É mesmo? Chamou nós de idiota! Invenciou! Chamou... Olha! De serrote... Burro! E debiloide! Debiloide! Me chamaram de debiloide! Você não tem jeito! Mostra os presentes que você trouxe pra gente ir embora logo! Mostra! Mas como eu sou muito educado... Isso! Eu trouxe um presente pra vocês! Pra gente? É! Obrigado! Valeu! Tá aqui seu... É rico ou Renner? Eu sou rico! É, tá aqui seu rico! Não, uma laranja chupada? Não é só bagaço? Quê? Só bagaço! É que eu comi! Eu tava com vontade! E pra ele? O que é que você trouxe? É... Pro... Pro... Pro pobre, né? Renner! Seu... Seu pobre... Você ama maçã! Cadê a maçã? É... É que eu comi! Eu tava com vontade! Com vontade! É... E pro Carlos Alberto? O que é que você trouxe pro Carlos Alberto o presente? Que Carlos Alberto trouxe um vestido, mano! Um vestido? É! Cadê a dona desse vestido? Cadê a mulher que tava aqui dentro? Eu como! Olha! Peraí! Ela não pôde vir que ela tem compromisso! É que eu tava com vontade! É, exato! Ô... Ô... Seu... Rick Renner! Eu posso ficar fora disso aqui? É... É só... O senhor ouve o que eles vão cantar, que é bonitinho! Aquela do sucesso que eu gosto! Vamos! Posso pegar o violão? Pode! Eles canta! Não desafina não! Ela tem um jeito lindo de olhar os olhos! Me despertando sonhos! Loucuras de amor! Ela tem um jeito doce de tocar meu coro! Ela tem um jeito doce de tocar meu coro! Ela tem um jeito doce de tocar meu coro! Que me deixa louco! Um louco sonhador! Ela sabe me prender como ninguém! Tem seus mistérios! Sabe se fazer com ninguém! Meu cacho sério! Meu cacho sério! Uma deusa, uma aranha, uma feiticeira! Pera! 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 Pera, gente! Pera! Sabe quem é, seu Carlos da Nóbrega, Gugu Miele Santos? Ele falou feiticeira! Eu gosto mais da tiazinha! Aí! Pode ser, tiazinha? Pode ser, tiazinha? Olha, muito obrigado! Muito obrigado! Vocês estiveram brilhantes! É! Não só você e a jaca como o bagaço! Os dois! Eu acho! Foi! Vambora! O negócio é o seguinte! Aqui quem vai embora somos nós! Porque vocês são dois dois! É! Vocês podem ficar! Vocês podem ir embora também! Eles não cantam nada! Vocês não cantam nada! Vocês não cantam nada! Vocês não cantam nada! Você é que não canta nada! Sai daí, Luciano Russo! Nós são que eu vou lá! Sai daí! Bom, gente! Por hoje é só! E sabe que estarei de volta novamente! Eles não! Mas eu estarei de volta! Eu aqui no meu velho e querido banco! Vocês em todo o Brasil! Porque... A nossa é nossa! Ela é muito nossa! Tchau!